Música Corregedoria Nacional de Justiça e Corregedoria Geral da Justiça Federal firmam termo de cooperação técnica para facilitar o intercâmbio de informações entre os órgãos. O Corregedor Nacional de Justiça, ministro Humberto Martins, e o Corregedor Geral da Justiça Federal, ministro Raul Araújo, assinaram termo de cooperação técnica que vai permitir o compartilhamento de informações resultantes das inspeções e correições realizadas pela Corregedoria Geral da Justiça Federal. Nós temos basicamente dois anos, que é o período do mandato, para que essas correições sejam feitas em todos os tribunais do país, tribunais federais, regionais, tribunais de justiça e tribunais regionais do trabalho. E, evidentemente, se isto for acometido apenas ao Corregedor Nacional de Justiça, as dificuldades serão muito maiores para se realizar uma tarefa tão hercúlea em um tempo tão curto. Esse tema de cooperação, ele vem exatamente ao encontro dessa necessidade atual, que é de racionalização dos custos e da busca da eficiência do serviço público. Então, o trabalho feito pela Corregedoria da Justiça Federal, ele pode substituir e auxiliar os trabalhos que são de competência do Conselho Nacional de Justiça. De acordo com o documento, as inspeções e correições realizadas pela Corregedoria Geral da Justiça Federal passaram a ser tidas como ações oficiais da Corregedoria Nacional de Justiça. A parceria vai garantir eficiência e economia. Essa duplicidade que passa a ser evitada vai conferir maior prestígio às ações da Corregedoria Geral da Justiça Federal, que serão também ações da Corregedoria Nacional de Justiça, e com isso as medidas adotadas de ordem correcional serão mais rápidas e eficazes. O termo também estabelece, entre outras ações, que os expedientes de procedimentos disciplinares do Judiciário Federal que derem entrada na Corregedoria Nacional de Justiça vão ser compartilhados com a Corregedoria da Justiça Federal, assim como as iniciativas em desenvolvimento na Corregedoria Nacional que envolvam a Justiça Federal. Primeiro, temos que alinhar as ações administrativas entre a Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça e a Corregedoria da Justiça Federal. Então, para que as ações em conjunto, compartilhadas, possam oferecer maior garantia, realizar essas correções com um recurso bastante reduzido e com resultados práticos e mais produtivos. Os relatórios das inspeções deverão ser submetidos ao ministro Humberto Martins em até 10 dias, depois da aprovação do Conselho da Justiça Federal. Após a análise do Corregedor Nacional de Justiça, eles serão submetidos ao plenário do CNJ.